O que é que eu vou fazer pra te esquecer? Sempre que já nem me lembro Lembras pra mim Cada sonho teu Me abraça ao acordar Como um anjo lindo Mais leve que o ar Tão doce de olhar Que nenhum adeus pode apagar O que é que eu vou fazer pra te deixar? Sempre que eu apresso passo Passas por mim E um silêncio teu Me pede pra voltar Ao te ver seguindo Mais leve que o ar Tão doce de olhar Que nenhum adeus pode apagar Cada sonho teu Me abraça ao acordar Como um anjo lindo Mais leve que o ar Tão doce de olhar Que nenhum adeus pode apagar O que é que eu vou fazer pra te lembrar? Como tantos que eu conheço E esqueço de amar Em que espelho teu Sou eu que vou estar A te ver sorrindo Mais leve que o ar Tão doce de olhar Que nenhum adeus vai apagar Mais leve que o ar Tão doce de olhar Que nenhum adeus vai apagar Mais leve que o ar Mais leve que o ar Tão doce de olhar Tão doce de olhar Que nenhum adeus vai apagar A CIDADE NO BRASIL